tem um ditado meus amigos que diz que quando o navio está prestes a afundar os primeiros a pular são os ratos resta saber se você vai ser um rato e vai pular do navio do peixão que corre o risco de afundar mas ainda não afundou Santos 1 Inter 7 resultado dificílimo de ser digerido mas novamente nosso navio ainda não afundou eu acho que gerar caos gerar crise nesse momento e olha que é muito fácil fazer isso hoje tem xingamento para todo mundo mas eu vou ser mais econômico nas palavras em respeito ao meu time em respeito a torcida do meu time em respeito ao momento que o Santos passa a gente precisa de qualquer coisa menos de caos menos de desordem menos de briga a gente precisa olhar para frente o próximo jogo é contra o Curitiba dentro de casa e a gente vencendo o nosso jogo a gente tem uma grande chance de sair do Z4 mesmo que temporariamente porque os próximos jogos vão ser contra Corinthians e Flamengo fora de casa enfim antes da gente começar a fazer o nosso review nosso vídeo de análise e comentários já sabe verifica a sua inscrição se inscreve deixa o like por favor nos siga nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter Threads e faça o seu cadastro na Betano caso você queira concorrer a uma camisa oficial do Peixão quer concorrer a uma camisa oficial do Santos faz o seu cadastro na Betano o link está aqui na descrição para você se cadastrar se cadastrou deixa nos comentários hashtag participando tá faz o seu comentário no final do seu comentário deixa um hashtag participando ou só hashtag participando se você não tiver comentário mas queira participar beleza? bom difícil hoje é um jogo que deixa um terreno muito fértil para os engenheiros de obra pronta né e eu não estou falando que os alvos dos engenheiros de obra pronta não mereçam crítica pelo amor de Deus tá mas eu vi cada análise hoje nas redes sociais que olha olha ah porque o Vladimir o Vladimir se chama gol Vladimir eu vi um comentário falando ah porque o João Paulo não tomaria 3 no mínimo 3 desses 7 gols poxa que legal que legal a gente teria perdido só de 4 a 1 que legal cara que legal seria maravilhoso né e aí está todo mundo cornetando o João Paulo falando que pô se fosse o João a gente não teria tomado tantos gols enfim ah porque o Lucas Braga o Lucas Braga é culpado por 3 gols é mentira tá eu vou fazer um vídeo eu vou postar amanhã esse vídeo um vídeo de análise tática pra mostrar que cara a partida do Santos foi terrível como um todo em todos os setores só que a gente tem uns analistas e uns especialistas e alguns influenciadores que tem os seus preferidos seus queridinhos que eles não cornetam e os seus perseguidos que tudo é culpa deles e eu não estou falando que a porcaria do Vladimir pra ficar bem claro e a porcaria do Lucas Braga são bons ou com as partidas pô vamos culpar o seu Andrés Rueda por ter contratado o Vladimir em primeiro lugar esse é o maior culpado Andrés Rueda sempre o primeiro culpado a gente vai culpar um cara que é ruim como atacante e tem que ser improvisado na lateral direita porque a porcaria do João Lucas a porcaria do Inocêncio e a porcaria do Caixara não servem pro Santos a culpa é desses caras e sim eles tiveram suas parcelas de culpa no gol eu acho que três gols que o Vladimir tomou seriam evitáveis dois foram meio frango enfim o Lucas Braga ele teve sua parcela de culpa principalmente no primeiro gol onde ele é driblado com muita facilidade mas no terceiro gol vou mostrar na análise de tática de amanhã o Baço sai da linha de zaga deixa um buraco enorme na zaga a bola é tocada nesse buraco e o Lucas Braga que tava marcando dois atacantes ele não sabe em quem ele cola a bola é tocada no buraco o zagueiro que tá do lado esquerdo dele tem a vantagem sai na frente dele e ele não consegue alcançar isso não quer dizer que a culpa do gol seja do Lucas Braga isso é muita maldade é muita maldade uma análise muito rasa de quem tem o seu culpado já pronto e quer fazer a análise rasa quarto gol a mesma coisa só que quem se adianta é o Joaquim deixa um buraco lá atrás a bola é jogada nesse espaço e o Lucas Braga não consegue alcançar o atacante falha dele também falha porque ele nunca consegue alcançar um atacante ele que é um jogador de velocidade supostamente mas parece que só tem velocidade pra atacar não tem pra defender de qualquer jeito partida horrorosa do Santos em todos os aspectos todos os nossos setores muito mal defesa muito mal Ladimir horroroso Baço horroroso Joaquim muito mal Dodô na minha opinião pior em campo mas assim dando volta em retardatário e o segundo pior em campo foram os 4 ou 5 incluindo Lucas Braga Vladimir Baço Lucas Lima que não joga nada há quanto tempo quanto tempo que seu Lucas Lima não joga nada enfim fica até a sugestão pro próximo jogo que é contra o Curitiba em casa eu faria algumas mudanças nenhuma delas envolve tirar o Lucas Braga do time titular porque infelizmente ele é o que tem de melhor pra esse setor ele em algumas partidas como contra o Palmeiras contra o Bahia contra o Vasco fez partidas ok coisa que nem Caissara nem João Lucas nem Gabriel Inocêncio fizeram durante a temporada toda jogadores do ofício minhas mudanças imediatas seriam tirar porcaria do Dodô da zaga e botar o Messias vocês viram o gol que o Dodô entregou hoje pro Alan Patrick o Messias teria chutado essa bola pra frente com certeza porque o Messias é ruim de bola mas pelo menos ele não brinca em serviço não dá um passe desplicente ridículo desse isso mostra a desplicência desse grupo porque ganhou três jogos três jogos todo mundo ficou grandão né aí é todo mundo indo em programa esportivo aqui da Baixada indo no Globo Esporte o Jean Lucas pra falar sobre a tática do Santos a arrancada do Peixão vai pro programa esportivo agora mete a cara agora tiraria o seu Dodô e botava o Messias e tiraria o Lucas Lima cara o Lucas Lima é um peso morto é inútil ele não corre ele é lento ele é fraco não tô falando que ele não tem vontade não pode até ter vontade mas o máximo dele não é suficiente não é suficiente ele é meio jogador saca saca no futebol de 2023 que preza por intensidade por fisicalidade ele é um jogador a menos ele tem bom passe tem mas só isso não resolve ele sempre tá marcado por um ou por dois e nunca consegue arrumar nada ele tem dois jogadores de velocidade pelos lados que são Kevson e Lucas Lima hoje teve dois centroavantes Furte e Marco Leonardo e não arrumou porra nenhuma horrível horroroso trago o soteudo pra armação e boto o Marcos e Silveira que fez um gol hoje pra fazer dupla com o Marcos Leonardo minha escalação pro próximo jogo tá quem quiser discordar fica à vontade seria João Paulo ainda bem que volta pro gol Joaquim Basso Messias Tomás Rincón Jean Lucas Lucas Braga pela direita Kevson pela esquerda Soteudo na armação Max e Silveira e Marco Leonardo concorda? discorda? deixa a sua opinião aí nos comentários é um jogo muito difícil de se digerir é a gente tomou gol do Luiz Adriano aliás o Basso entregou esse gol o Basso foi um dos piores em campo também eu acho que ele teve mais demérito do que o próprio Lucas Braga que tá sendo achincalhado e merece ser achincalhado o time todo merece ser achincalhado aliás o time todo merece ficar sem folga até semana que vem e semana que vem a vitória é obrigação mas a gente não pode transformar isso num caos porque transformar no caos talvez piore próximo jogo é contra o Curitiba em casa o Santos é favorito apesar do mau futebol que a gente joga o futebol do Curitiba é horroroso o Goiás vai sair pra jogar contra o Fluminense deve deve perder também e o Vasco vai jogar em casa mas joga contra o Internacional que acabou de enfiar 7 a 1 no Santos porque teve os seus jogadores da Libertadores e de seleção de volta teve o Inner Valencia de volta teve o Charles Arangues de volta enfim então não sei não sei não sei se o Vasco ganha esse jogo se o Inter empatar o Vasco vai a 31 o Santos e o Vasco estão com 30 se o Vasco empatar esse jogo e o Goiás empatar ou perder o próximo jogo o Santos ganhando ele sai da zona de rebaixamento o Santos empatando o próximo jogo se o Vasco perder e o Goiás perder que também não é nenhum absurdo o Santos sai da zona de rebaixamento então calma não é hora pra alarde você tem que se preocupar em ganhar os jogos dentro de casa e pontuar fora de casa pontuar fora de casa não pode jogar como jogou hoje tem que entrar fechadinho um time com 3 zagueiros toma 7 gols pelo amor de Deus e aí a gente não pode deixar de criticar o trabalho do Marcelo Fernandes Marcelo Fernandes tem todo o mérito do mundo na pequena arrancada que a gente deu em ter tirado a gente da zona de rebaixamento mas os setores não funcionaram hoje defesa não funcionou meio campo muito aberto ataque inoperante linhas muito afastadas isso aí é problema de quem treina hoje a gente tem que criticar o Marcelo Fernandes mas também a gente tem que ter cuidado porque não vai faltar gente pra falar é só botar o Luxemburgo vão querer botar Luxemburgos da vida no Santos porque a gente tomou de 7x1 e não mano a gente vai até o final com o Marcelo Fernandes tem que confiar tem que confiar de que a gente não vai cair e eu acho que a gente não vai cair ainda ainda acho que a gente não cai tá a gente vai ter um confronto muito importante contra o Curitiba a gente enfrenta tem confronto direto contra o Goiás fora de casa jogo difícil mas o Goiás não tá jogando muita bola e eu acho que todo mundo até o Cuiabá que tem 37 pontos mas que empatou ontem com o Goiás e fez um péssimo jogo todo mundo corre risco então e a gente pega o Cuiabá na Vila tá o Cuiabá na Vila é o próximo jogo depois do depois do Curitiba o próximo jogo na Vila é contra o Cuiabá gente eu fiz esse vídeo mais pra desabafar amanhã vai ter um vídeo de análise tática tá deixa aí sua opinião nos comentários se quiser concorrer à camisa do Peixe ao final da sua opinião deixa um hashtag participando ou se não tiver opinião mas quiser concorrer à camisa do Peixe oficial hashtag participando nos comentários desde que você tenha cadastro na Betano o link pra se cadastrar tá aqui na descrição tá não se esquece de se inscrever no canal ativar as notificações deixa o like por favor que é muito importante nos siga nas redes sociais Instagram Facebook Twitter Threads levantar a cabeça e seguir seguimos na cima deles